Chama quem está do seu lado, eu não quero ver ninguém parado, nosso piseiro está no ar. Chama quem está do seu lado, eu não quero ver ninguém parado, nosso piseiro está no ar. Esse piseiro é alegria, bora nessa sintonia, pacaraca, chegou pra ficar. Esse piseiro é alegria, bora nessa sintonia, pacaraca, chegou pra ficar.